Salve, salve rapaziada, passando por aqui para falar sobre a exposição da Cláudia Andujar, que está no Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro. Acho fundamental que todos nós tenhamos a oportunidade, a possibilidade de conhecer um acervo maravilhoso, com fotografias incríveis, que falam mais sobre nós do que muitos de nós aqui no Sudeste, imagino, conheço. A gente vive um tempo de muita ruptura, muitas rupturas, entende? Algumas são positivas, inclusive, sabe? É bom que a gente se desapegue de uma série de valores que já não faz sentido nenhum no século XXI, mas existem outras rupturas, tipo o que a gente está vivendo agora, a catástrofe política na qual o Brasil está imerso, entende? E quando eu mergulho na obra da Cláudia, eu vejo muito que ela é sensível a ponto de conseguir mostrar o outro de uma forma espelhada, onde a gente se encontra nesse outro, sabe? Nos últimos anos eu fiquei pensando muito, pesquisando muito sobre conexão. Fiquei procurando muitas formas de manifestação artística, cultural, literária, onde as pessoas conseguem criar empatia com o que elas fazem. E a Lohana veio na exposição aqui no Moreira Salles e ela me emprestou o catálogo da Cláudia Andujar. Mano, eu pirei. Foto da Oca pegando fogo. É de uma grandeza fenomenal para mim, porque me trouxe muito uma parada de desapego, sabe? Tudo é temporário. Aquilo que um dia foi nossa morada, foi nossa casa, e a casa para nós aqui representa tipo o Porto Seguro, o Lar do Ocilare, tipo, tudo que a gente tem, que a gente mais ama, a gente coloca dentro da nossa casa, mas ao mesmo tempo, na cultura dos Yanomami, às vezes é hora de trocar de casa. E aí eu viajei no livro inteiro, porque eu mergulhei no livro, comecei a ler a história de Omama, os chaperis, e fiquei viajando nessa mitologia Yanomami, para além das fotos, que são um espetáculo por si só, e depois eu voltei e vim olhando foto por foto, aí é incrível uma pessoa que consegue se desapegar de si e se colocar no lugar de outra pessoa para tentar, com o máximo de esforço, sabe? Tentar ver o mundo pelos olhos de outra pessoa. E eu acho que o que a Cláudia faz com o trabalho dela, não só quando ela retrata só os Yanomamis, mas eu acho que tudo que eu tive a oportunidade de conhecer, vi muito dessa simplicidade. E é uma coisa que eu... como eu posso dizer isso? É uma coisa que eu anseio fazer com a minha obra, entende? Todas as pessoas grandiosas que eu tive a oportunidade de conhecer, elas viam a arte como uma plataforma de partilha, entende? Transcende mercado, transcende indústria, transcende fama. A arte, ela é um objeto de partilha, sabe? Que faz outras pessoas que estão no mundo, que é um labirinto, e faz muita gente se perder, acabar se encontrando, sabe? É como se fosse tipo um pit stop da humanidade, entendeu? A gente para ali, recarrega a bateria e volta. E na obra da Cláudia eu vi muito isso, sabe? Se a gente falar da população negra no Brasil, a gente está falando de um grande número de pessoas que descendem de um grande número de pessoas sequestradas, sabe? Os indígenas, eles não foram sequestrados no sentido primário da palavra. Mas existe, sim, uma tentativa de sequestro das suas narrativas, dos seus costumes, da sua culinária, de tudo isso. É como se todas as, ambas as culturas, né? O que eu vejo de semelhante nisso? Ambas essas culturas são valiosíssimas, desde que não estejam na mão das pessoas que inventaram essas culturas. Quando eu pego meu microfone, isso não é uma coisa que eu inventei, isso é uma coisa que é uma tradição na cultura hip-hop desde o início. É dar voz para um lugar, entende? Ao passo que eu vou me transformando em uma pessoa mais madura, me esforçando, me formando para ser um ser humano melhor, eu acredito que as lutas, e vamos chamar assim de lutas, elas vão se entrelaçando, entende? Porque se você é sensível para se preocupar com os seus, você precisa ser sensível para se preocupar com todos. Cláudia, me parece muito que ela vê nos Yanomamis uma metáfora do que ela viu em outro tempo, mas igualmente triste, sabe? E aí eu acho que o universo deu para ela a capacidade de guardar os momentos em imagem. E ela usa o melhor que ela tem para fazer com que essas imagens sejam janelas, para fazer com que a gente, tipo eu, um moleque, numa quebrada de São Paulo, olha para aquela foto e se interessa mais por aquilo e diz, meu, a gente precisa estar mais perto desse tipo de coisa.